E hoje eu venho trazer mais uma dica de muita economia pra você aí na sua casa Pra nossa receita nós vamos precisar usar esse sabonete aqui Dovo de 90 gramas, não pode ser nenhum outro tipo de sabonete E nós vamos precisar também de um ralador Eu vou ralar ele aqui no buraco menor, tá vendo? Ele é muito macio, pode ficar tranquilo Que é muito simples pra você poder ralar esse sabonete aqui Ah, e se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like Compartilha com o máximo possível de pessoas E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva E acione o sininho pra você não perder nenhuma dica No finalzinho do vídeo aqui eu vou explicar pra você Por que tem que ser esse sabonete aqui e não pode ser outro Então eu vou dar continuidade ralando aqui E na sequência eu volto com o sabonete todo ralado Então depois de ralar todo o sabonete Ele vai ficar assim, tá vendo? Bem parecido com um coco ralado E agora o que a gente vai precisar fazer? Eu vou adicionar aqui, ó 300 ml de água fervente Tem que ser água fervente, ok? Nós vamos misturar Muito bem Pra dissolver toda a massa aqui Do sabonete E já vai comentando aqui pra mim De onde você tá assistindo aqui O vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa Eu vou adorar saber Vou adorar te conhecer E dessa forma a gente consegue saber Até onde estão alcançando aqui Os vídeos aqui do canal do Cantinho de Casa Olha que maravilha, pessoal Dissolve muito rápido Isso é uma grande vantagem Olha Praticamente já dissolvido Tá vendo? Perfeito E agora o que nós vamos precisar adicionar? Eu vou utilizar aqui agora glicerina Então eu vou adicionar Duas colheres de sopa de glicerina E tem que adicionar Aqui já com a água quente Ok? É bom adicionar enquanto a água estiver Bem quente Perfeito Adicionei aqui duas colheres E a gente pode misturar Mais um pouco, ó Já tá praticamente Derretido Todo O sabão Tá vendo? Olha Então eu vou deixar aqui De 5 a 3 minutinhos Descansando E a gente vai pra próxima etapa Depois de aguardar 5 minutinhos Agora eu estou aqui com 700ml de água A temperatura ambiente Água retirada da torneira E a gente vai adicionando E misturando bem aos pouquinhos Ok? E é claro que se você estiver aqui comigo até agora Diga aqui pra mim nos comentários Eu quero Pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto E eu faça outros vídeos Parecidos como esse Aqui Pra você Só a gente ir misturando bem devagar Márcio O que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos preparando aqui Um sabonete líquido De extrema qualidade Pra você Pra você lavar as mãos E colocar no seu banheiro E de muita economia E vai deixar aquele toque suave Nas suas mãos Muito importante a gente ir misturando Ok? Pra ele acabar de se dissolver Aqui 100% Então aqui Agora Eu vou deixar ele aqui Descansando Em torno de 2 horas E na sequência Eu volto aqui com vocês Aqui agora Eu esperei apenas Em 1 hora E ele vai ficar Assim Tá vendo? Quanto mais tempo Demorar Quanto mais tempo Você esperar Pra ele esfriar Mais grossinho Ele vai ficar Então agora O que a gente vai fazer? Você pode pegar aí O recipiente Que você tem Na sua casa E a gente vai dispensar Ele aqui agora Rende muito Eu vou fazer o teste Vou mostrar pra vocês Você vai ver que vale muito a pena Então aqui ó Esse recipiente Encheu 100% E o restante pessoal Como a gente teve um rendimento Aqui de 1 litro Eu vou armazenar O restante Nessa vasilinha aqui Olha só pessoal Que maravilha O tanto que rende Aqui tá começando A engrossar ainda Você vai ter um sabão líquido De ótimo Sabonete líquido De ótima qualidade E agora a gente vai Pro teste Lá no banheiro Vamos testar Pra ver a qualidade Do produto Então aqui agora Vou refazer o teste Do sabonete líquido Olha só pessoal Que maravilha E deixa a mão Super hidratada E suave Também Você tem muita economia E esse novo Produtinho Na sua casa E agora eu vou explicar Pra você Por que eu gosto De fazer com esse Tipo de sabonete Aqui Esse sabonete Pra fazer o sabonete líquido Ele não endurece Se você fizer Com outras marcas Por exemplo Como o Palmolive E outras marcas Ele acaba endurecendo Fazendo com esse aqui Ele não endurece Você pode perceber Que aqui Ele ainda tá Meio morninho ainda E tá super líquido No dia seguinte Você pode fazer o teste Você vai ver Que ele vai estar Bem mais grossinho Como se fosse A consistência Do shampoo Aí na sua casa também E é claro Que quem deixa Aqui um comentário E um like Aqui no vídeo Do canal do Cantinho de Casa Mora aqui no coração Pois você contribui bastante Pra continuidade Do nosso trabalho Aqui no canal Do Cantinho de Casa Esse sabonete É um sabonete Que tem um alto custo Benefício Pra você poder fazer Aí na sua casa Vai ter um rendimento De mais de um litro Então compensa bastante Você fazer Comente aqui pra mim O que você achou Dessa super dica Aqui Se você animou A fazer na sua casa Também Faça aí na sua casa Depois volta Aqui no vídeo Comenta pra mim Qual foi o resultado Que você teve Eu tenho certeza Que você vai gostar Bastante Então aquele abraço Pra você Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Muito rendimento Né pessoal Tchau, tchau